Olha lá pessoal, segundo tempo aí ó, pelada de veterano 2x2, começou agora, ó o gol. Começando agora pessoal, 2x2 aí ó, o gol contra aí ó, de Fábio, Fábio fez um gol contra. Essa é a pelada de veterano pessoal, beleza? Vamos curtir mais esse vídeo aí. Olha, a Deg entrou. Olha o que eu tenho aí pessoal, pega na bola aí. Ih, nada. Outro descanteio. Pagou. Lá ele deu a disparada do caralho, cadê o freio? Nada. Olha a Lima aí ó. Lima foi um golaço e tapou semana passada. E aí E aí E aí E aí oi 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 esse galegão tá jogando na zaga oi 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 o Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou a Oi, faz tempo, né, que agora é? Dois a dois ainda, pessoal. Segundo tempo, olha o desempate. Daniel! Ei, Daniel! É melhor tu batendo mesmo. O juiz está vendo o bichinho, né, juiz? Está vendo que vai, hein? Olha o erasmo ali, olha. O erasmo está ativo ainda. É uns cabas velhos, relaxados. Podendo estar aposentados em casa. Olha isso aí, tirando ali. Olha o gol. Zainha ia fazer o gol, nem ia ver agora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Os cara, chuta bem, pô. E no chuta de fora, pô. Olha o chuta que tem aí, pessoal. Olha o chuta que tem aí, pessoal. Olha lá, pessoal, falta aí. Volta na bola. Volta na bola. Olha o voo agora Olha o voo agora Olha o voo agora Eita porra O ataque está jogando na zaga agora Porra galeguinho que está fazendo aqui atrás Olha o voo agora Olha o voo agora O voo agora O voo agora Oxi Porra é essa adega O voo agora 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 Galeguinho na bola O voo agora O voo agora O voo agora O voo agora Até agora O voo 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 agora Mas aqui eles vão fringar a língua não Pois é pessoal, acabou aqui Segundo tempo da pelada dos veterano Dá-lhe branco minha fera O melhor que tem É o melhor que tá tendo O melhor influenciador digital de você E você tá sendo o melhor Hábito aqui da pelada aqui Dos veterano, dos amigos Obrigado Aí dá uma moral aí, aí é branco Acabou agora pessoal Segundo tempo aí Pelada dos veterano 3x2 Golaço de Galeguinho Candidato Ao gol da rodada dessa semana O da semana passada já tá decidido Vou deixar aí Um suspense aí pra vocês, beleza? Final de semana Vou mostrar aí o gol da rodada Da outra semana, e dessa daqui São na próxima, beleza? E tem que ver E aí Galeguinho Melhor gol que eu já filmei aí De falta seu E eu fui com meus amigos aí Que tirou a mão Manda pra mim esse vídeo aí Pra eu mandar pra Neysiva lá Pra a gente ganhar um dinheirinho Pra tomar cachaça Beleza, vamos mandar Manda aí, dá uma força lá no canal Beleza? Ajudar nós aí Futebol já de prazeres Beleza pessoal? Segundo tempo aí Até o próximo vídeo Beleza? Amanhã vai ter Pelada do janeiro Pelada Pênalti Até agora O melhor gol tá sendo De Galeguinho Beleza pessoal? Dá um abraço lá Dá uma força Beleza galera? Inscreve lá Ativa o sininho Beleza pessoal? Até o próximo vídeo E aí